E aí pessoal, vou fazer agora, a pergunta foi até em inglês, né, colocou um monte de posição, a Sandra, e ela já mandou muitas vezes, tem mais de 10 vídeos que ela escreve, e eu ainda não filmei esse vídeo, ela pede 4 posições no vídeo, né, que é o leg lock, americano no pé, o gogoplata e o art flash, ela tá postando 4 situações dessa aí. Eu não vou explicar muito, vou mostrar 4 posições, mostrar uma vez de cada posição, depois se você quiser assistir de novo, você volta o vídeo, vou mostrar uma vez de cada situação, diferente de como eu posso chegar nessas posições, então, vou tirar a dúvida da Sandra aí, vamos lá, vamos começar, leg lock, bora, Emerson, leg lock, bora, faz guarda, primeira posição, leg lock número 1, tô lá fazendo guarda, vou colocar meu pé, ao mesmo tempo que eu coloco meu pé na frente, e esgrima a perna dele, eu faço esse movimento, pum, eu não tô lá, tá na posição, pum, entrei, cheguei o leg lock, fechei o triângulo, pum, leg lock, foi muito rápido, eu tô aqui, ó, entrei, pum, entrei, pum, leg lock, posição número 1, posição número 2, tá lá, eu coloco outro lado agora, pum, prendi o pé, prendi o pé, meu joelho tem que fazer isso, então, induzo ele na de la riva, pum, pé preso, ele vai colocar esse pé aqui, né, tem que tirar, pé preso, eu tenho que fazer esse movimento importante, pra quê? Pra começar a trazer o pé dele, e atacar meio, tô no pé, atenção, joelho pra fora, joelho pra dentro, eu tenho que ter mais força, então, não adianta meu pé, só vou fazer uma aqui, porque, então, visto, aqui, se eu fizer isso, ó, eu tenho que ter mais força, meu joelho, meu joelho, meu joelho antes tem que estar apontado pra fora, pra ele sentar assim, se ele é apontado pra fora, meu pé, eu puxo em direção da cabeça dele, pum, número 3, arco e flecha, burka, dobo under, pum, dobo under, o que que eu vou fazer agora? eu induzo essa perna pra ele esgrimar, na hora que ele esgrimou, agora eu vou para o arco e flecha, minha barriga embaixo da lombar dele, minha barriga embaixo da lombar dele, importante, pra ele começar a esgrimar e trazer ele pra frente, pum, mais uma, dobo under, tô começando a passar, um dozinho a perna, me abraçou, agora, eu me dovo pro chão, tô ficando agora, ele faz a bombar e abraçando o braço dele aqui, ó, poderia ir pra cima e ele vai fazer força pra trás, eu volto, ok, entrei no pescoço, finalizei, Gogo 4 Montada Ou me aguarda, montada, por favor Montada, quando o braço dele tá aqui e tal, eu ganho o braço, pum, jogo essa posição, eu gosto de fazer isso, tá vendo? Gosto de fazer isso, o que eu faço agora? Pra frente, o cara é muito flexível, flexiona esse braço, o cara é muito flexível, eu consigo passar a perna aqui pra frente e agora eu começo a tacar meu pé, pra finalizar, pum, Dei uma aliviada aqui no Everest pra não machucar, tá fechado, pum, fechou, esgrimei, pum, segura aqui, é uma trava, pum, agora eu jogo o peso pra frente, Mas tem cara que é muito flexível aqui, ele chega aqui, pô, não aliviado, consegui passar o pé, consegui passar o pé, consegui passar o pé, consegui passar o pé, consegui passar o pé. Gosto de 4 posições rápidas aí pra vocês nessa situação, é, passando aí que ela já mandou muitas mensagens pedindo essas posições. Espero que você tenha gostado e se tiver mais dúvida, deixa aqui no canal, moça!